Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo dessa série sobre como empreender em época de pandemia do coronavírus, né? Quarentena, isolamento social, todas essas coisas que a gente já está careca de saber. E o que a gente pode fazer nesse momento? A dica de hoje é crie uma conexão com o seu cliente, mesmo que você não esteja produzindo. É nessa tecla que eu tenho batido todos os vídeos dessa série. Mesmo que você não produza, você tem que ser visto, você tem que ser lembrado. O seu cliente não pode te esquecer, mesmo que você não esteja fazendo vendas. Então, você tem que estar sempre ali presente para que a hora que tudo isso passar e vai passar, ele lembre de você, ele compre de você. Então, se o momento agora não está muito propício para vendas, você tem que se aparecer de uma outra forma. Como que você pode fazer isso? Mantendo contato. Você pode pegar peças que você já produziu, fotos que você tem aí e repostar. Nós temos os TBTs aí toda quinta-feira, mas você não precisa esperar quinta-feira. Você pode postar todos os dias. Todos os dias posta uma foto com uma lembrança. Nossa, na época que eu produzi essa peça, eu estava em tal lugar, fazendo tal coisa. E você, estava fazendo o que nesse momento? Ah, essa é uma peça da época do Natal em que eu estava viajando, estava na praia. E você, também estava na praia? Faça perguntas nessas postagens, que isso faz com que o seu cliente se interesse por você e interaja. Isso é engajamento. Então, você tem que ser lembrado, você tem que ser visto de alguma forma. E não só em forma de foto de produtos. O que você pode fazer também? Postagens, mas postagens de otimismo, perseverança, de alegria, de esperança. Postagem que levante o astral das pessoas. Nesse momento, muitas pessoas estão tristes, estão depressivas, estão desesperadas, estão com medo, estão doentes. E a televisão já está cheia disso, né? Os jornais, em todo lugar, a gente só vê isso, só se fala nisso quando a gente vai num supermercado. Você vê toda aquela situação diferente, na rua, está tudo diferente. Então, as pessoas, elas estão realmente abaladas com tudo isso. E o que você pode fazer, então? Um outro lado. Mostre pra elas que existe uma outra vida além do Covid. Existe sim alegria, existe sim otimismo e isso depende de você. De repente, você faz um texto bonito ali, as pessoas gostam e elas compartilham esse texto. Compartilham com pessoas que nem te conhecem e que aí vão acabar te conhecendo. Vocês veem como tudo isso está linkado? Como uma coisa puxa a outra? Então, assim, faça postagens sim, poste bastante. Só que, muito importante, jamais, nunca, faça postagens chatas, de indireta, fale de religião, de política, briga. Seu vizinho está enchendo o saco, você quer postar indireta pra ele e brigou com seu amigo e o namorado, não sei o que. Principalmente se o seu perfil for comercial, tá? Porque ali, o perfil comercial, ele é o seu trabalho. Ali, você tem que ter credibilidade. Você pode ter o seu perfil pessoal e daí você posta o que você quiser. Mas no perfil profissional, você tem que estar tudo ligado a isso. Como que você quer se mostrar pro seu cliente? Eu, particularmente, não aconselho nem no seu perfil pessoal postar esse tipo de coisa. Primeiro, porque não leva a lugar nenhum. E segundo, que é a sua imagem. Você tem um produto que está ligado à sua imagem. Então, muito provavelmente, as pessoas que entraram no seu Instagram comercial vão querer saber. Mas quem é que produz? Quem é que vende essas peças? Como é essa pessoa? Ela tem alguma coisa a ver comigo? Eu me identifico com ela? E aí, anda no seu Instagram e só tem porcaria. Só tem indieta e falando de política e falando de religião e xingando um, xingando o outro. Então, toma muito cuidado que a partir do momento que você trabalha com vendas, que você tem esse perfil comercial, você já não é mais um anônimo. Você é uma pessoa, sim, que acaba influenciando, que tem uma opinião que é importante pras pessoas saberem. Lembre-se que pessoas compram de pessoas. Então, essa sua imagem é muito importante. E no perfil comercial nem se fale. Então, esqueçam esse tipo de postagem pra vida. Não postem esse tipo de coisa. Postem coisas agradáveis. É essa imagem que você tem que construir. É isso que o seu cliente espera de você. Ele não está entrando na sua página pra ficar procurando fofoca, pra ficar procurando por que você está brigando, se você se separou, se você está namorando, se não está. Ele não está preocupado com isso. Ele quer saber o quê? O que você tem que oferecer pra ele. E se forem coisas boas, ele vai te procurar sempre. Isso cria um vínculo, cria uma rotina. Ele sempre vai querer saber, nossa, o que o fulano vai postar amanhã? Ele vai criar essa ansiedade em cima de você, desde que as suas postagens sejam interessantes. Então, essa dica, eu acho que vale pra tudo. Eu deixei ela pro final, por isso, porque eu acho que ela é tão importante quanto as outras, mas ela fecha, né, esse ciclo mesmo ali das redes sociais, sobre a importância daquilo que você posta, que é isso que vai te dar credibilidade. É isso que vai te dar maturidade pro seu cliente confiar em você. A partir do momento que ele coloca dinheiro no seu produto, ele tem que confiar. E se você tem um Instagram ou tem um Facebook duvidoso, você pode ter certeza que ele vai pensar 10 vezes antes de comprar e pode chegar até não adquirir o seu produto. Certo? Então, capricha, desde o primeiro vídeo eu tô dizendo pra vocês, caprichem nas fotos, caprichem nas postagens, mantenham constância nas postagens, postem sempre, mas coisas que agreguem, né? Qualquer coisa tem, tá fácil. Qualquer coisa a gente acha. Agora, produtos e conteúdos de qualidade, tá mais difícil. A gente tem que procurar e as pessoas gostam disso. Nesse último vídeo, a mensagem que eu passo pra vocês é o seguinte, mantenham a calma. Tudo isso vai passar, tá? É um momento difícil, porém, a gente pode deixar ele um pouquinho mais leve, um pouquinho mais fácil. Deixa de assistir um pouquinho sobre essas coisas tão pesadas que estão acontecendo, número de mortes que infelizmente tem aumentado. Então, deixa de assistir um pouquinho isso, né? Faça a sua parte. A gente, infelizmente, não pode mudar o que tá acontecendo, mas a gente pode mudar daqui pra frente, a gente pode mudar dentro de casa. Então, se cuidem, né? Sigam as regras do jeito que tem que ser pra que isso acabe logo. Se todo mundo fizer tudo direitinho, vai acabar o mais rápido possível. Certo? E é isso. Temos que nos adaptar. O ser humano, ele é facilmente adaptável, né? E tudo isso, um dia a gente vai olhar e vai falar, meu Deus, como eu aprendi? Quanto conhecimento eu adquiri nesse período? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente.